Música Ao ser questionado sobre os rebeldes Houtes do Iêmen, que lançam seguidamente mísseis e drones contra Israel, o comandante da força aérea israelense disse que também tinham planos para este país e que responderiam quando fosse conveniente. Vejamos alguns detalhes destas declarações. Música Os rebeldes Houtes, que controlam a capital do Iêmen e parte do país, sendo apoiados pelo Irã, anunciaram seu envolvimento no conflito entre o Hamas e Israel no mês passado, sendo que desde então lançaram mísseis de cruzeiro e drones e até mesmo mísseis balísticos contra Israel. E como já vimos em outro vídeo do canal, estes contam com pelo menos três meios distintos para alcançar Israel, como mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones. Inclusive, o sistema anti-mísseis mais poderoso de Israel, o Arrow 3, foi usado pela primeira vez para interceptar um mísseis balístico lançado a partir do Iêmen contra Israel. Além disso, mísseis de cruzeiro e drones também teriam sido interceptados no sul israelense ou sobre o Mar Vermelho. Desse modo, podemos ver que apesar de Israel estar a mais de mil quilômetros de distância, os Houtes apoiados pelo Irã ainda decidiram lançar seus ataques, mesmo que estes tenham apenas um efeito moral, já que as defesas israelenses foram efetivas em neutralizar os mesmos. E o comandante da Força Aérea de Israel, Major-General Tomer Barr, falou na última quinta-feira pela primeira vez sobre os acontecimentos do dia 7 de outubro, além das operações em Gaza e em outras frentes. Sobre as operações em Gaza, este afirmou que os ataques aéreos são feitos com uma ampla inteligência e também em perfeita coordenação com o comandante de MBT, por exemplo, no caso da cobertura às tropas em terra, que tem sido bastante expressiva, sendo que, de acordo com ele, cerca de 3 mil ataques neste estilo teriam sido feitos pela Força Aérea. Este também respondeu a uma pergunta da imprensa sobre os lançamentos dos Houtes no Iêmen em direção a Israel. Operamos fortemente em Gaza, este é o nosso principal alvo, mas um dos deveres naturais da Força Aérea é olhar para todas as arenas, estar preparada para todas as arenas e é assim que operamos. Operamos para a defesa e é claro que há planos para um ataque. Mas não vou listá-los aqui, podemos responder quando nos convier, disse ele. Este também afirmou que todos os reservistas foram destacados para o conflito atual e que saberão como responder a qualquer tarefa no futuro. Além disso, ele destacou que a Força Aérea de Israel continuará suas operações até que todos os objetivos sejam alcançados. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL